Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Anato Mão e começa agora mais um vídeo sobre CDS. Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui com o Douglas Fulmão e com o Gustavo Moraes e nós vamos falar um pouco mais sobre licenciamento e o que tem mudado dentro do Power Apps, do CDS e do Flow também. Lembrando você que no dia 10 de outubro a gente vai ter uma live no canal de cada um falando sobre, tirando dúvidas, explicando melhor como funciona a parte de licenciamento mais detalhado, teremos mais também uma surpresa para vocês com relação à documentação. O que a gente vai falar hoje no vídeo é um overview bem simples, bem rápido do que mudou na parte de licenciamento, mas se você tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre, pode entrar em contato com a gente e no canal de cada um do Douglas tem mais detalhes sobre a parte de licenciamento de Power Apps e do Gustavo com relação a Flow. Bom, o que mudou dessa nova parte de licenciamento procedece e um benefício que tem agora nessa parte de licenciamento é a parte de arquivos. Antes, a parte de licenciamento, a parte de licenciamento é bem parecida com o Power Apps também, porque ela está inclusa junto, mas a parte de licenciamento funcionava, plano 1 e plano 2. Agora, a Microsoft fez uma mudança e não existe mais esse plano 1 e plano 2, não existe mais premium e toda essa parte, então você vai ter uma licença que vai ser por usuário por aplicativo e uma licença que vai ser por usuário no geral, ilimitada. Nessa parte de licenciamento, por aplicativo e por usuário, você vai ter um ganho de benefício na parte de arquivos que você vai conseguir acessar. Colocar arquivos dentro do seu aplicativo, dentro do... pelo aplicativo você vai conseguir colocar arquivos, documentos, PDFs, Excel, Word dentro do seu aplicativo e vai conseguir se sincronizar com o CDS, ou você vai conseguir armazenar esse arquivo. Foi bom! Tchumado! 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 E na parte de... você vai conseguir subir arquivos para dentro do seu... da sua entidade, o CDS, conseguir subir arquivos por lá. Antes você não conseguia fazer essa parte, era limitado só o plano 2 e agora com um aplicativo se você tiver licença por usuário, ou licença por aplicativo e usuário, ou licença por usuário, você vai conseguir subir arquivos lá e você tem um benefício de conseguir subir arquivos de até 400 MB por usuário. Isso é um ganho absurdo do que você teria, do que você não tinha antes, e a questão do plano 2, que era mantido em 2 GB por usuário, mantém a mesma coisa, vai continuar da mesma forma. E a parte de acesso, de dados de acesso que você pode manter por usuário, era de 25 MB na licença no plano 1 e agora foi para 50 MB por usuário, então você tem um ganho de benefício também. que a parte, se você tiver licenciamento por tenant, é importante que você se atente também a isso, que por default você já tem, por padrão você já vai ter 1 GB de dados para você acessar dentro do seu tenant. Então na hora que você está pensando como que você pode usar o CDS ou outro banco de dados, você pensar num cenário que você vai ter um limite que você pode acessar por usuário ou por tenant também. Então você sempre tenha em mente essa parte de tamanho, quantidade e da arquitetura mesmo do seu sistema, do seu aplicativo. Douglas, e o que mais você acha que mudou do Power Apps dentro do CDS? Então, uma coisa importante da gente pensar, é principalmente que no Power Apps para aquilo que a gente trabalhou no CDS, a gente tem duas formas de trabalhar os dados. uma é ele ser só um banco de dados onde a gente consome informação e a outra é realmente trabalhar dentro do Dynamics, que eles que não estão por dentro do Dynamics é toda a parte de ERP e CRM da Microsoft lá dentro e a base dele é o CDS e toda a parte de customização de formulário é feita em Power Apps usando o Model Driven, que é um tipo de aplicativo para isso. Esses aplicativos estão totalmente ligados a entidades que estão no CDS, então na hora que a gente está trabalhando esse licenciamento, é importante a gente falar que agora, nesses dois modelos, a gente já tem acesso a essas entidades. No modelo de aplicativo por usuário, a gente tem alguns acessos de leitura pelo menos e no modelo de aplicação mesmo, onde a gente tem acesso ilimitado, a gente consegue fazer toda a customização e desenvolvimento de entidades customizadas e também de entidades que são default do Dynamics. Então isso é uma coisa muito importante, cada vez mais a gente tem essa parte do Power Apps dentro do CDS e isso tudo conectado para promover dentro do Dynamics uma customização maior nos formulários e na aplicação como um todo. Legal. E você Gustavo, o que você acha que mudou no Flow para o CDS? Então agora, antigamente o CDS já era um recurso premium dentro do Microsoft Flow. Como nós vimos, acabou isso de premium, não tem mais esse plano premium aí, você tendo qualquer tipo de licenciamento do Flow. então não estou falando de Office 365 ali e nem do Gratis. Você tem um licenciamento do Flow, seja aí para o Big Dynamics, tem uma parte aí, você comprou o licenciamento do Dynamics, você já tem recurso do Dynamics dentro do Flow ou nos dois modelos de licenciamento do Flow, que é por usuário ou por processos de automação, você tem acesso aos recursos do Dynamics. Todos os recursos do CDS, leitura de banco de dados e aí, por consequência do Dynamics, você vai ter dentro do Flow. Lembrando que o limite foi, escalou giganteticamente, então antigamente nós tínhamos o limite no Flow aí de 2 mil execuções por usuário mensal, nós passamos para 5 mil execuções diárias e isso vai ajudar você nas consultas para banco de dados, nas consultas do seu próprio tem um banco de dados que está aí como uma aplicação, tem dentro da Dynamics que eu tenho uma empresa muito grande, agora com o Flow fica mais fácil você e mais barato também, você fazer todas essas requisições. Legal. E se você tiver alguma dúvida com relação ao que a gente falou e também dúvida com relação a essa mudança que teve, como eu já disse no começo do vídeo, pode entrar em contato conosco e se você tiver interesse em comprar a parte de licenciamento ou tenha licença dentro da sua empresa ou dentro do seu cliente, que você pode, que você precisa abaixar o valor ou qualquer coisa assim, entre em contato com a gente, não só a parte de licenciamento de Flow, de Power Apps e do CDS, mas também a parte de licenciamento do Office 365. Então entre em contato com a gente, pode deixar seu comentário aí no vídeo e muito obrigado pela sua atenção e qualquer dúvida entre em contato com a gente. Abraço, até mais!